Música MacKenn, que como tu sabes, os pais da médica, como tu sabes, professaram o Gonçalo Amaral por difamação, à beira do julgamento pediram uma reunião extrajudicial com os vários réus, como sabes, os réus são o hospital coordenador Gonçalo Amaral, a TVI, a Valentim de Carvalho e a Guerra e Paz, pediram uma reunião extrajudicial. Não seria grande motivo que eu escrevia esta semana isso na TV Mais. Está hoje já na TV Mais que saiu assim. Exatamente. As reuniões extrajudiciais à boca do julgamento são normais, mas normalmente é quem está acusado que propõe ali uma solução fora do julgamento. Não quem acusa, não é? Vamos ver se esta reunião vai dar alguma coisa. Se não der, pelo menos deu para ganhar tempo, seja lá quem for. Portanto, achas que isto é uma medida dilatória, uma coisa para ganhar algo? Isto para já faz com que o início destes julgamentos é a segunda ou a terceira vez que é retardado, que é adiado. Para já faz com que o facto de todas as partes terem aceito, faz com que a juíza tenha aceito de suspender o julgamento e, portanto, tudo isto recomeça dentro de seis meses com ou uma solução extrajudicial de facto ou com o julgamento. Aconteça o que acontecer. Infelizmente, sem sabemos nada da Média McCann. Esse é que é um assunto que não avança, não é? Esse não avança mais. Sobre isso há uma coisa que se sabe. Desapareceu da Praia da Luz daquela noite, daquele apartamento. E nunca mais foi encontrada. Muito bem, passámos então... Foi muitas vezes avistada. Ultimamente, por acaso, não tem aparecido nunca. Tem, então ainda há dias apareceu. Foi? É. Mas eu já não entro nesse campeonato. Foi? 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 Obrigado.